Então vamos, no caso aqui, rediluir. Descobrimos agora que em 2 ml de solução, temos 1 milhão de unidade internacional de penicilina. Assim teremos uma rediluição. Nesse caso aqui, 1 milhão do soluto está diluído em 2 ml. Vou acrescentar mais 8 ml de água destilada. 1 milhão está diluído em 10 ml de unidade internacional. A quantidade prescrita foi de 100 mil unidade internacional, que eu vou colocar embaixo de unidade internacional. E ml aqui, vou colocar embaixo de ml. Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta aqui no canal A Open Enfermagem. Este é o nosso sexto módulo e a nossa segunda aula sobre cálculo da penicilina cristalina. E observe que nesta aula vamos abordar também a rediluição da penicilina cristalina. E se você está chegando agora e você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. Vamos agora para a nossa próxima questão, que é a nossa quarta questão. Na nossa quarta questão, vem dizendo o seguinte. Temos que administrar aqui 2,5 milhões de unidade internacional de penicilina cristalina por via endovenosa de 4 em 4 horas. Diluídos em 50 ml de soro glicosado a 5%. Temos na enfermaria, frasco-ompola, de 5 milhões de unidade internacional. A pergunta é o seguinte. Quantos ml devemos administrar? Observe a interpretação da questão. Foi prescrito 2,5 milhões de penicilina cristalina. A forma de apresentação que eu tenho na enfermaria são apresentações de penicilina cristalina de 5 milhões de unidade internacional. É importante realizar a leitura inicialmente das informações que contém na penicilina cristalina que tem na enfermaria. Observe que essa penicilina que temos na enfermaria é de 5 milhões de unidade internacional. Sendo que esses 5 milhões é de soluto e a quantidade de solvente que eu vou utilizar aqui para reconstituir essa penicilina é de 8 ml de água destilada. Mas eu deixo uma observação para vocês que o volume total sempre ficará com 2 ml a mais. Esse 2 ml a mais que é do soluto da penicilina cristalina. Nunca esqueçam esse detalhe. Observe que inicialmente eu sei que 2 ml que é de pó de penicilina cristalina e 8 ml de água destilada que eu vou utilizar. Nesse caso somando esse volume todinho aqui eu vou ficar com 10 ml. Assim eu sei que 5 milhões de unidade internacional de penicilina cristalina está diluído em quanto? Em 10 ml aqui. Então a partir daqui eu vou colocar unidade internacional embaixo de unidade internacional. ml embaixo de ml. Vou colocar aqui embaixo de 5 milhões vou colocar a quantidade prescrita que é de quanto? 2 milhões e 500 unidade internacional prescrita. Eu tenho que descobrir em quantos ml, em quantos ml aqui, esses 2 milhões de unidade internacional está diluída nesse caso. Aqui nesse caso eu tenho montado aqui uma regra de 3 simples. Aonde eu vou ter que aplicar essa regra de 3 simples. E essa conta vai ficar da seguinte maneira. Como eu vou ter que multiplicar x vezes 5 milhões vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar x vezes 5 milhões e 10 vezes 2 milhões e 500. A partir daqui eu vou ter essa conta da seguinte maneira. Eu vou manter x no primeiro membro e vou manter esse cálculo 10 vezes 2,5 milhões que vai dar quanto? 25 milhões que eu vou manter no numerador. E esses 5 milhões que está no primeiro membro vai passar para o segundo membro dividindo. Assim eu tenho uma divisão. Para concretizar essa divisão de 25 milhões dividido por 5 milhões, vou cortar os 3 zeros de cima, vou cortar os 3 zeros de baixo, vou continuar cortando os 3 zeros de cima e os 3 zeros de baixo. Assim eu tenho uma divisão de 25 por 5. Quanto é que dá 25 por 5? 25 por 5 dá 5. 5 o quê? 5 ml. Então, 2 milhões e 500 está diluído em 5 ml. Nesse caso, vou aspirar nesse frasco ampola 5 ml porque contém 2 milhões e 500 de penicilina cristalina para ser diluído em 50 ml de soro glicosado a 5% para ser infundido de uma maneira lenta e ser administrado nesse paciente. Vamos para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão é a nossa quinta questão. A nossa quinta questão vem abordando os seguintes dados. Observe que foi prescrito aqui, foi prescrito 100 mil unidade internacional de penicilina cristalina por via endovenosa de 4 em 4 horas. Temos na enfermaria frasco ampola de 5 milhões de unidade internacional. A pergunta é o seguinte, quantos ml devemos administrar desse medicamento? Observe que no primeiro momento, essa quantidade prescrita aqui, de 100 mil é uma quantidade muito pequena e a quantidade que eu tenho na forma de apresentação é de 5 milhões. Então, eu tenho que nesse caso aqui, quando a quantidade é muito pequena, realizar um processo que nós chamamos de rediluição. Além do conhecimento que você tem que ter sobre a penicilina cristalina, como fazer o cálculo dele de uma maneira já natural, você tem que conhecer também como realizar, nesse caso aqui, a rediluição desse medicamento. E observe como vai ficar a nossa conta. Preste bastante atenção que é um pouco extenso e cansativo para você que não está acostumado. Mas, para quem está acostumado já a realizar esse tipo de cálculo, vai ser bem rápido e fácil de compreensão também. Eu tenho que sempre ler as informações que contém no frasco ampola, onde eu tenho uma quantidade de soluto que é de 5 milhões e a quantidade de solvente que eu vou utilizar é de 8 ml de água destilada. E observe também, que eu vou deixar bem claro aqui para vocês, que o volume a ser administrado é sempre, nesse caso aqui, uma quantidade muito pequena. A partir daqui, eu tenho que realizar aqui um cálculo para saber como iniciar, assim, o meu cálculo e realizar também uma boa rediluição. Como eu falei para vocês, a gente vai ter sempre 2 ml a mais, que é do poliofilizado ou poliofílico da penicilina cristalina. Vou acrescentar a mais 8 ml de água destilada. Assim, o total da quantidade que esses 5 milhões vai estar diluído vai ser em 10 ml. Assim, eu sei a partir de agora que 5 milhões está diluído em 10 ml. Observe muito bem que, a partir desse momento, eu tenho que descobrir aqui em quantos ml 1 milhão de penicilina cristalina está diluído. Lá na frente, você vai compreender bem por que eu estou fazendo isso. Observe que eu tenho que descobrir aqui em quantos ml 1 milhão de penicilina cristalina está diluído. Por quê? A partir desse 1 milhão que eu vou realizar a rediluição para eu administrar esse medicamento. Então, a partir daqui, eu realizo um cálculo matemático e nós falamos de regra de 3 simples. Realizando essa regra de 3 simples, vai ficar x vezes 5 milhões e 10 vezes 1 milhão. E montando essa conta, vai ficar da seguinte maneira. x vezes 5 milhões e 10 vezes 1 milhão. A partir daqui, essa conta vai ficar da seguinte maneira. x vai ficar no primeiro membro. Aqui, essa multiplicação 10 vezes 1 milhão vai dar quanto? 10 vezes 1 milhão vai dar 10 milhões. E esses 5 aqui, o que está no primeiro membro, vai passar para o segundo membro dividindo. Realizando essa divisão, vou cortar os zeros de cima e de baixo. 3 zeros de cima e 3 zeros de baixo. Cortei assim, vai facilitar a minha divisão. 10 dividido por 2, vai dar quanto? Vai dar quanto? 2 ml. A partir daqui, eu sei que 1 milhão de unidade internacional de penicilina cristalina está diluído em 2 ml. Vocês vão descobrir agora por que eu fiz esse cálculo para eu descobrir aqui que 1 milhão está diluído em 2 ml de solução. Está certo? Vocês vão saber. Vamos lá realizar agora a nossa rediluição. Observe como vai ficar a nossa questão. Então, vamos no caso aqui, rediluir. Descobrimos agora que em 2 ml de solução, temos 1 milhão de unidade internacional de penicilina. Assim, teremos uma rediluição. Vai facilitar o nosso cálculo de rediluição. Nesse caso aqui, 1 milhão do soluto está diluído em 2 ml, sendo que na rediluição, eu vou acrescentar aqui mais 8 ml de água destilada. Nesse 1 milhão que eu vou aspirar lá do flasco em polo, 1 milhão que está contido em 2 ml, vou acrescentar mais 8 ml de água destilada. Assim, nós vamos realizar uma boa rediluição. E nós sabemos, a partir de agora, que 1 milhão de unidade internacional está diluído em 10 ml de unidade internacional. A partir daqui que eu sei que 1 milhão está diluído em 10 ml de unidade internacional, eu tenho parâmetro para eu calcular e realizar uma boa rediluição. A quantidade prescrita foi de 100 mil unidade internacional, que eu vou colocar embaixo de unidade internacional. E ml aqui, vou colocar embaixo de ml. Assim, agora eu vou descobrir em quantos ml 100 mil unidade internacional de penicilina cristalina está diluído a partir desse momento. Então, agora que eu vou calcular a quantidade prescrita. Aquilo tudo que eu fiz inicialmente, eu fiz para descobrir em quantos ml 1 milhão de unidade internacional está diluído. O que eu descobri, que é 2 ml. Na rediluição, acrescentei mais 8 ml, que ficou 1 milhão diluído em 10 ml. E a partir daqui, eu coloquei aqui os 100 mil unidade internacional, que foi prescrito, tá? Que eu vou descobrir a partir desse momento, em quantos ml está rediluído esse medicamento. Então, vamos lá descobrir em quantos ml está diluído esses 100 mil unidade internacional de penicilina cristalina. A partir desse momento, é só aplicar a regra de 3 simples. Aplicando a regra de 3 simples, vai ficar X vezes 1 milhão e 10 vezes 100 mil unidade internacional. Realizando esse cálculo aqui, vai ser importante sempre deixar a observação, que foi prescrito uma quantidade muito pequena desse medicamento, tá certo? Então, continuando o nosso cálculo, vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar X vezes 1 milhão e 10 vezes 100 mil. Realizando esse cálculo, vai ficar assim no primeiro membro. Vai ficar 1 milhão de X e no segundo membro vai ficar 10 vezes 100 mil. Vai ficar quanto? Vai ficar também 1 milhão. Observe que X vai continuar no primeiro membro e aqui 1 milhão vai continuar no segundo membro. E esse 1 milhão do primeiro membro vai passar para o segundo membro dividindo. E observe como vai ficar. Esse 1 milhão que está no numerador é do segundo membro. E esse 1 milhão que está no primeiro membro vai passar dividindo aqui para o segundo membro. Assim, eu tenho uma divisão. Onde eu vou cortar os 3 zeros de cima, 3 zeros de baixo, cortar os 3 zeros de cima e os 3 zeros aqui de baixo. Assim, eu vou ter uma divisão 1 dividido por 1. Assim, 1 dividido por 1 vai dar quanto? 1, 1 o quê? 1 ml. Eu acabei de descobrir que 100 mil unidade internacional está em 1 ml. Eu vou aspirar apenas na rediluição 1 ml para ser administrado nesse paciente. Observe que você tem que prestar bastante atenção nesse cálculo de rediluição da penicilina cristalina. O que me chama bastante atenção nessa nossa segunda aula sobre penicilina cristalina foi a quantidade prescrita. É na nossa segunda questão. A quantidade prescrita foi muito pequena. Foi a quantidade de 100 mil unidade internacional de penicilina cristalina para ser retirado de 5 milhões de unidade internacional. Nesse caso, eu tive que realizar no primeiro momento, descobrir em quantos ml 1 milhão de unidade internacional está diluída. Depois, parti para a rediluição para eu retirar desses 2 ml 100 mil unidade internacional para ser administrado no paciente. Eu espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, você pode deixar seu comentário que eu vou responder as suas perguntas aqui. Essa, então, é a nossa segunda aula do nosso segundo módulo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. E até a próxima aula. Até o próximo vídeo. E se você ainda não é inscrito, 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 não é inscrito.